Olá pessoal, eu sou o Nelson Henrique Silveira e sejam bem-vindos a mais um áudiotutorial. Hoje vamos falar do jogo Beatstar Pro. Este é o antecessor do jogo Beatstar Plus, feito também pelo mesmo autor, Oriel Gomes. É um jogo mais centrado no tipo Bipop, que já saiu há muitos anos, um jogo em inglês, que era o Bipop Ultimate, em que nós temos que seguir, digamos, os sons lançados pelo computador durante uma música, com as teclas Tab, Barra de Espaço, Backspace e Enter. Teoricamente este jogo teria muito menos dinâmica que o Beatstar Plus, que tem muito mais formas e dinâmicas de jogo, mas este jogo traz uma coisa que, pelo menos, ainda não vi no Beatstar Plus, que é os minijogos. Os minijogos são jogos que não têm nada a ver com a jogabilidade normal do jogo, ou seja, não tem nada a ver com o ritmo e acho que isso acaba por abrilhantar-me um bocado o jogo. Bom, sem mais demora, vamos para o jogo. E eu vou só sair aqui dele. E vou-vos explicar como é que se faz a instalação. Neste caso, é só dizer que é exatamente igual à do Beatstar Plus, à do Blind Swords, Mancredo, Território Desconocido. É só descompactar a pasta, copiá-la por um local seguro, e depois de ela estar num local seguro, temos que, digamos, criar um atalho para o ambiente de trabalho. Vamos então entrar na pasta de jogo. O arquivo que temos que lançar é o game.s é igual ao do Beatstar Plus, e vou pressionar ENTER nele. Obrigado. 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 Já que temos a arrumar no menu principal, aquilo pode-se cortar com ENTER, é a INTRO, pessoal. Eu deixei para vocês ouvirem um bocadinho a sonoridade. Outra coisa muito interessante neste Beatstar Plus Pro, desculpem pessoal que eu estou um bocadinho constipado, é que notei que existem mais pacotes para ele, vá lá, os chamados pacotes extra, e tem alguns que têm, pelo menos, títulos fantásticos. Eu até agora só baixei um, que é de uma banda que eu sou fã, que é os Coldplay, e pronto, e realmente tem ali também do Zabat, e muita coisa para o pessoal baixar, e estar ali a jogar o jogo com músicas que gostem. Muito interessante nesse aspecto, este tipo de jogo. No entanto, note que os sons neste jogo não estão tão polidos, principalmente jogos de menus e coisas do género, na zona dos menus, quero dizer, que de repente temos um som baixinho, de repente sai uma voz super alta, e alguns pacotes, pelo menos o do Coldplay, acontece também isso. Tanto temos uma música muito alta, que quase nem deixa ouvir os sons, como de repente temos uma música calminha, baixinha, que é fácil demais perceber os sons. Bom, vou mostrar os menus do jogo. Modo Normal O primeiro chama-se Modo Normal. Basicamente aqui temos que fazer, é ouvir o som correspondente à tecla, e pressionar a tecla correspondente. Isto parece quase uma redundância. Não, mas é isso. Quando não ouvimos o som relativo ao TAB, pressionamos TAB, quando ouvimos o som relativo ao barra de espaços, pressionamos barra de espaços e para ir fora. Isto é Modo Normal. O jogo aleatório só conseguimos desbloqueá-lo quando chegámos ao fim de todos os níveis do jogo normal. O beat reverse, digamos que é o beat reverso. O que é que significa? Em vez de nós, quando pressionamos TAB, após vir o som do TAB, no jogo normal, esse pressionamento dá um som específico, quando pressionamos esse TAB. O beat reverse é o contrário. Dá o som que nós pressionaríamos, e depois nós temos que associar a tecla que era. E depois vou explicar mais ou menos na prática como é que funciona. Memorion. O Memorion, nós temos que ir memorizando, é tipo o jogo Simon, ou seja, inicialmente dá-nos um som, nós pressionamos a tecla relativa a esse som, depois dá-nos dois sons consecutivos, e nós pressionamos a sequência desses sons, e por aí fora, três sons consecutivos, e pressionamos a sequência dos três sons, até conseguirmos chegar ao máximo. E o TAB chega no máximo ao oito, nunca passei de ir. Mini-juegos. Os mini-juegos são jogos que não têm nada a ver com a jogabilidade do jogo, que isso é que dá aquele interesse. Prémios e logros. Prémios e logros, é a mesma coisa que os logros no outro sítio, são as conquistas. Aqui, pessoal, não caem só as conquistas boas, as conquistas mares também caem, e até posso entrar aqui para vocês verem. Ponte a trabalhar. Ponte a trabalhar é um que nós ganhamos logo mal, entramos no jogo, que ele manda-nos trabalhar, isto vai dar muito trabalho, não é? Cada um deles tem um vídeo. Felicidades! Olha aquilo. Felicidades! Há de aprender as acciones. Este jogo... O que é chato é que não sei como corta... Ah, corta-se com o escape, ok. Mini-juegos. Pronto, ali tem aqueles vídeos todos que nós vamos ganhando, que eles nos vão dando os nossos logros. Prémios e logros. Nossas conquistas. Escuchar niveles desbloqueados. Aqui é importante, quando nós desbloqueamos todos os níveis, para conseguirmos ouvir as músicas preferidas, como por exemplo, eu estou muito para desbloquear todos os do Coldplay, para ficar lá com um disco extra dos Coldplay, é giro, porque depois podemos pôr em cima das músicas que eles tocam. Atenção, aqui não é música completa, é sempre partes da música tipo loops, só as necessárias para o jogo, digamos, são loops. Descargar paquetes de sonido. Aqui é para nós descargarmos os pacotes de sons, ou seja, os jogos alternativos. Foi aqui que eu baixei o Coldplay, vocês aqui têm muita coisa para baixar, posso mostrar. Error no servidor. Peço desculpa, eu neste momento não estou com a internet ligada, estou até com um problema aqui na internet, e aqui só se pode entrar com a internet ligada. Bom, eu pressionei, entre, ele disse erro no servidor, se vocês tiverem internet, é só pressionar lá, entre, vocês veem uma data, são muitos, muitos pacotes para descarregar, vocês escolhem os que gostem mais e descarreguem. O facto de vocês descarregarem, não quer dizer que ele fique logo desbloqueado. Para nós desbloquearmos um pacote de sons, para depois podermos jogá-lo, temos de conseguir no mínimo 5 mil moedas, pessoal, cada pacote custa 5 mil moedas, ou seja, daqui do jogo, não são reais, não é? Portanto, nós temos que jogar, até conseguir essas moedas, só depois é que desbloqueamos. Mas, antes de desbloquear, temos que baixar primeiro os pacotes, pessoal, baixamos os pacotes que queremos, e depois, aos poucos, à medida que vamos conseguindo as 5 mil moedas, vamos desbloqueando os pacotes. E, quando nós tivermos baixado um pacote, ou mais, é aqui que nós os compramos, nesta posição aqui, comprar pacotes de sons. Aqui mudamos o pacote de sons, imagina que já temos, para aí, 3 ou 4 pacotes de sons diferentes, é aqui que fazemos a mudança. Ao início, só vimos com um pacote, que é o default, que vem com o próprio jogo. E vocês já repararam, ainda não me disse isso, infelizmente, este jogo tem outra coisa que não é muito boa, em relação ao seu processor, digamos. É que o Abitceptar Plus traz a voz, digamos, dos menus para a NVDA, e nós podemos traduzi-la com o que é Translate. Aqui não, aquilo tem voz própria, e nós não temos tradução. É outro senão do jogo, infelizmente. Também, a qualidade da tradução de espanhol para português deixou-me muito a desejar-me no jogo anterior. Bem, vamos continuar então. Aqui, são configurações básicas do jogo, e aqui nunca altero nada, pessoal. Se vocês quiserem, depois, já me olhá dela. Pronto, eu deixo tudo que nos está... Pronto, este aqui convém deixar tudo, eu acho. Esta aqui é uma parte importante, vai ser o primeiro menu que vos vou mostrar, que é aprender a ações. Sempre que uma pessoa descarrega um pacote novo, temos que vir aqui para perceber quais são as teclas, quais são os sons, quero eu dizer, que estão referidos nas teclas Tab, barra de espaço, Enter e Backspace. E também qual é o som específico para quando temos que ficar quietos sem nos mexer. Sim, que às vezes dá um som e nós não temos que carregar em tecla nenhuma, é o som de ficar parado. Para nós conhecermos os sons, é assim, cada nível, ou seja, cada pacote de sons que uma pessoa baixa tem sons diferentes, pessoal. Comprar antifalhos. O que é que são antifalhos? Antifalhos, imagina, nós estamos a jogar no modo normal e depois de repente enganamos. Se nós tivermos um antifalho, nós não perdemos o jogo. Se não tivermos nenhum antifalho, basta um engano que acaba logo o jogo. Só que eles são caros, custam mil moedas cada pessoa. Salir. E aqui saímos de jogo. Bom, aprender ações. Vamos para aprender ações. Pulsa uma das teclas de acção. Tabulador. Espacio. Enter ou Borrar para escuchar la acción correspondiente ou Escape para volver atrás. Pulsa la Q para escuchar o sonido de la acción de no pulsar ninguna tecla. Pessoal, la Q em espanhol é o Q de Qua Qua, está bem? Eles chamam mesmo la Q, não é para ser engraçada, mas eles chamam la Q ao Q de Qua Qua. Bom, vamos lá pressionar a Tab. Dale. Vocês ouviram aqui uma voz a dizer Dale. Quando nós durante o jogo ouvimos a voz Dale, temos que pressionar o Tab. Quando ouvimos a voz Fuerte, Fuerte, temos que pressionar barra de espaço. Quando ouvimos a letra, a palavra Ritmo, é pressionar Enter. Quando ouvimos a palavra Vamos, vamos, é pressionar Backspace. Resumindo, Dale. Dale é o Tab. Fuerte. Fuerte, barra de espaços. Ritmo. Ritmo, Enter. Vamos. Vamos, é Backspace. Quando nós ouvimos Quieto. Quieto, é não fazer absolutamente nada, deixar passar. Se pressionarmos alguma tecla, perdemos. Pronto, é assim que as coisas funcionam. aqui neste menu que eu entrei, que vocês ainda se lembram, que é Aprender ações. As teclas para conhecerem, para ouvir, é Tab, barra de espaços, Enter, Backspace. E depois, Quieto, Quacoá, para ver o som, para nós não cagarmos em nada. Quando o gajo estiver a jogar e dar um som, Quando der um som, Corrado, ele não se cala. Modo normal. Pronto, já se calou. Quando dá aquele som, do Quacoá, que ele agora neste caso diz quieto, nós não temos que carregar nenhuma tecla específica. Aqui nas teclas de ação, temos que pressionar Quacoá, que nós temos que saber o que fazer, quando ouvimos esse som durante o jogo, não temos que pressionar Quacoá, pessoal. É deixarmos estar quietinhos. O Quacoá é o som de quieto. Nós só temos que carregar Tab, barra de espaços, Enter e Backspace. Portanto, só quando ouvimos, Dale, Fuerte, Ritmo e vamos por esta ordem, em Tab, barra de espaço, Enter, Backspace. Tem continuação. Procure a próxima parte. Tchau. 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 Tchau.